E aí Família, eu falei pra vocês que a gente ia fazer algo maravilhoso pra te abençoar Que tal o piso efeito madeira liso com argamassa, gastando muito pouquinho, olha aqui ó Flávio, isso é madeira? Não, não é madeira, é maravilhoso né Ah, eu tô lá gente, ó Gente, eu li ficar, seja o nome do Senhor, acompanha o vídeo até a final, curta bafo Esse efeito madeira é muito top, representa um laminado autêntico E mais uma vez a gente trazendo uma obra pra vocês de graça Não se esquece de dar o like e se inscrever no canal, eu tô de olho, um abraço Fala aí família, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vitória, sabadão dia 17, aonde a gente vem aqui e diz pra você Que o Senhor te abençoe, trazer muita paz sobre a sua vida Hoje você vai aprender a fazer um efeito liso, top, né? Com argamassa Vou te ensinar também a fazer o frisador caseiro, tá? É uma aula completa, tá? Então veja esse vídeo, você que tá com o seu piso aí ruim Você que quer fazer um aparelho destacado, também dá pra usar essa técnica Dá pra ficar legal, combina muito com o gesso 3D E é legal O legal desse piso é que a gente trouxe ele no nosso canal Por quê? Porque a gente sabia que ia te dar a facilidade de limpar Então é muito importante que você aprenda a fazer ele pra área interna principalmente, tá? Também vou te mostrar lá fora o que nós fizemos E é muito importante que você veja Porque aí o nosso canal tem credibilidade Então a gente mostra sempre, né? Dia 17 de abril de 2021 Vou te mostrar o nosso efeito madeira Que nós fizemos em cima do piso Do chuveirão e em cima de granito, tá? Só que lá é rosto, tá? Então vamos lá e a gente vai Lembra desse aqui? Esse aqui tem mais de um ano e meio Nós fizemos em cima de pedra de granito E lá, é... Nosso chuveirão de eram piso, tá? Pra você ver aqui, ó Tá vendo? Eu vou aproximar, pra vocês não entenderem Então aqui a gente toma banho Faz tudo, tá um pouquinho sujo, né? Porque a gente faz pintura aqui, caiu Mas se você observar, ó Não tem um estourado e não tem um desplacamento Então é aquilo que eu te falei Usei uma argamassa boa Ó, na época, assim Não usei produto, né? Pra ancoragem Mas o correto é usar Pra você ver, né? Tem mais de um ano e meio Nenhuma área externa Aonde a gente pisa todo dia Toma banho aqui As meninas vêm aqui Lavam o cabelo A mulher cada vem aqui Então, pra você ver, ó Perfeito, tá? Só pra vocês terem noção que Quando você faz um trabalho legal E usa o produto correto Você consegue fazer um trabalho bom, tá? Então vamos lá pra gente fazer a pintura Do efeito madeira liso Viram aí? Top de bola, né? Show! Não tem como você errar Eu tenho que vir aqui e falar isso tudo pra você Pra que você faça tudo com qualidade, tá? Hoje o que a gente vai aprender? Fazer um efeito madeira liso Com argamassa Eu sempre falo pra você o seguinte Vai se tornar um profissional? Faça cálculo Claro que não tem como comparar esse trabalho com nivela fixa Com pisos auto-nivelante Esses pisos saem na frente por causa de diversos tipos de qualidades Nivelamento, ancoragem e por aí vai, tá? Porém, eu te mostrei lá fora Nós fizemos o rusco, deu certo E eu vou te mostrar como é que se faz o liso da maneira correta Primeiro ponto que você tem que saber O que é uma argamassa boa, tá? De preferência uma 6 em 1, 7 em 1 São argamassas que colam piso sobre piso, ok? É, pedras de sauna É, beira de piscina e por aí vai São argamassas que ela tem muito mais polímero, show? E também nós vamos usar o adesivo É muito importante que você use o adesivo de argamassa Por quê? Porque ele vai, é Vai três vezes mais fazer essa ancoragem, tá? E é muito importante Se você quiser lixar Passar, né, com umas belilhadeiras, né? Fazer aquela raspagem como muita gente faz Fica a seu critério Eu tô mostrando pra vocês que eu fiz assim e não deu errado Então o que você precisa saber? Argamassa de qualidade e masa chapisco Que é o adesivo pra argamassa, ok? Qual é a proporção, Flávio? Pra cada 10 kg de argamassa Você vai usar 500 ml de masa chapisco Show de bola, tá aí? E completa o restante com água Esse é o ponto 2 Se você quiser, dessa corzinha aqui, linda salmão Ó, já tá com fundo Você vai usar argamassa branca Se você não quiser comprar argamassa branca Você vai comprar uma argamassa cinza E você vai usar uma tinta pra piso Tá café com leite, né? Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho Como que eu faço, ó Pode ser um pedaço de borracha Pode ser um pedaço de chinelo Tá vendo aqui, ó? Pendo assim Você vai fazer esse aqui, os dentinhos, ó Pega um estilete E você vai fazer isso aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui? Vai fazendo triângulos Então as pessoas me perguntam Flávio, como é que faz o frisador? Não tem... Aqui, ó Olha o triângulozinho aqui, ó Olha lá Tá vendo? Não tem... Aqui não tem regra não, tá, gente? Tá? Aqui, ó Top aqui Faz os dentinhos Tá vendo? Nós estamos usando o carimbo da Artesanavono Ele é 4 em 1 Nós adaptamos ele pra fazer efeito madeira liso Vou colocar o vídeo aqui na descrição Como que você faz isso Então, um carimbo caseiro Esse carimbo aqui, você faz efeito madeira Aqui, ó Com massa rusca Você faz com gesso Você faz com argamassa Você faz até com massa de reboco, tá? Então, o carimbo da Artesanavono O telefone tá aqui E na descrição do vídeo também tá o site E eles também vendem pelo Mercado Livre Eu acho que lá é mais barato Porque tem promoção de frete, tá? Aqui, ó Então, fez os quartinhos, tá? Flávio, quanto você faz? Vai depender da largura da sua régua, tá? Então, sempre faça mais ou menos aqui, ó Com 5 a 7 centímetros, ó Tá vendo? Faça o dentinho A gente vai usar ele nesse vídeo, tá? Então, show de bola Deixa eu fazer até aqui logo Porque eu já vou usar ele pro vídeo Aqui, ó Top Ó Olha que dentinho top Tem aqui Corta o excesso Aí, ó Só esse dentinho aqui pra mim tá bom, tá? Não vou fazer muito não Porque eu vou fazer tabafininha Aí, ó Fizemos um frisador caseiro Show E agora, nós vamos fazer a pintura Tem que trazer pra você Três coisas importantes Primeiro Eu tô fazendo, né? Com argamassa, tá? Então, argamassa branca Nós vamos usar aqui pra pigmentar Tem que ser resina base d'água, né? E se você quiser o gel A gente já falou É bom que use o gel E depois proteger em cima, tá? Tem que proteger isso em cima, tá? Uma resina base de solvente Ou então Um verniz PU E se você quiser Tem um porcelanato líquido, né? Talvez até faça isso Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Vamos fazer dois tipos de frisos Vamos fazer, né? Três Falei três O friso inteligente Que é aquele friso Que você não precisa mostrar Né? É de régua sobreposta O friso dois É com lápis Que nós fizemos aqui na mesa Olha lá Tá bem legal, olha lá Um lápisinho, tá? E o friso três O friso três É o friso fitado A gente aconselha Que você use ele Quando você usar Uma régua de 15 A 20 centímetros De largura, tá? Porque aí você tem É... Fica melhor Ele aparece legal Ele não sufoca O seu efeito madeira Então eu vou fazer Umzinho aqui pelo menos Pra que vocês vejam, tá? Vou posicionar aqui de cima Amigo, hoje eu vou lá Vou te ensinar A espalhar a argamassa, tá? Não posso esquecer desse ponto Então o que você vai fazer? Você vai jogar a argamassa No seu piso limpo Certo? Né? Lavado Sem gordura E você vai espalhar Com uma espessura De 4 milímetros A 5, tá? Flávio, como que eu faço isso? Se você tiver Uma desempenadeira dentada Você vai ter uma noção, né? Porque existe desempenadeira De 6 milímetros, tá? Então você vai botar Uma espessura De 4 a 5 milímetros E agora a gente vai fazer A queima, ok? O que você faz? O ideal é que você use Desmoldante, tá? O ideal é que você use Desmoldante Tô te falando Tô te dando a dica Mas se você não tiver Você vai usar isso aqui, ó Detergente com glicerina, tá? Vai jogar na água Se você tiver um borrifador Melhor ainda O que é que eu já faço? A técnica vai evoluindo Meu amor Filma por favor de lado Ela vai filmar aqui Dá um oi pro pessoal aí Olá, galerinha Ó, filma de lá pra cá, por favor É, é Agora os acabamentos É, você vai pegar bem aqui O acabamento, tá? É, é Observe Que eu espalhei Mas ainda não dê a queima Pega essas linhas Que o pessoal vê Vê se o celular Tá pegando as linhas As imperfeições Tá pegando? Tá pegando tudo Tá vendo? Show Então tá aqui O que que não pode? Eu não posso fazer Um efeito madeira Com isso Senão não é um efeito Madeira liso, né? É E não dá pra comparar Por quê? Porque aqui Vê se tu filma isso aqui Por favor Ó, aqui tá liso Mas vê se dá pra ver As porosidades Dá Dá pra ver aqui Ó, isso Essa porosidade O nivela fixo não faz Por isso que eu tô te falando, tá? Tudo isso tem que te passar bem claro, tá? Aqui não tem historinha O que que você vai fazer? Você vai molhar a desempenadeira Tá filmando? Aqui, ó Vai fazer aqui, irmão E espera que a massa secar Em torno de 10 minutos, tá? Pra ela puxar bem Só pra alisar aqui Vou jogar uma aguinha Porque o certo é morrer por favor, tá, gente? A gente tem que fazer uma queima aqui perfeita Agora vai ficar legal Aí, vê se pega Tá ligado? Uhum Ó Isso é bem de leve, né? É Passa aí Passa pro pessoal ver Como é que tá isso Tá bem de leve, né? Uhum Deixa eu soltar aqui, ó Vou dar aqui Mais de leve, ó Ó, desce Filma tudo aqui Que foi o pessoal ver Vê se tem uma parte Que tem caroço Alguma coisa Tá perfeito? Tá perfeito? Tá Aonde que tem? É Isso aqui é a dificuldade Que tem Relativo a caimento De serão Mas é que ele tá aí mesmo, tá? Aqui, né? Ó É isso que eu te falei, tá? Então É um trabalho Que com o nivela fixo Não precisa Né? Porque ele se abre o nivela Eu tô passando pro pessoal aqui É Eu tô explicando pro pessoal o seguinte Que A gente O pessoal tá pedindo pra fazer, né? A gente já tem serviço no canal, né? Fazendo com argamassa Mas também a gente tem que te falar Nosso canal hoje Tem muita gente que é profissional, né? Que tá fazendo E as vezes que eu te falei É Vai fazer muito prato Igual muita gente ensina no YouTube Vai ter dor de cabeça, né? Vai soltar do piso Então Tem que ter uma espessura de 4 A 5 milímetros, tá? Pra ficar um efeito madeira liso Tem que ter essa queima, tá? Agora a gente espera secar Tá? Mais ou menos, né? 48 horas Pra fazer o efeito madeira liso, tá? Então a gente vai esperar secar E daqui a dois dias a gente volta Amigos, vamos lá pro friso, tá? Como é madeira fina A gente vai usar um friso aí de 12 centímetros É Pra que você faça aí, né? O friso de fita, tá? Então qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que marcar com lápis, tá? De um lado ao outro Usar uma régua de pedreiro Lembrando que tem que tirar o esquadro Se sua sala Seu quarto tiver torto Você tem que fazer a primeira régua Pra alinhar, tá bom? Então você vai passar o lápis Se você quiser o friso com lápis Funciona Se você quiser usar caneta perna da lente Funciona E se você fizer uma ripa Que é uma tábua de 15 a 20 centímetros Você pode fazer esse friso Com fita, tá? Eu vou fazer uma aqui Pra que você veja Então agora a gente passa uma fita Em cima do lápis Tá? Aparecendo o lápis Não é tampando o lápis, tá? Então esse lápis Ele tem que aparecer Quando você colocar a fita, tá? Porque você vai neutralizar ele E a próxima fita Você vai colocar Deixando um friso no meio Flávio, quanto? Eu já tô acostumado Então eu sou bom de olho Mas você pode fazer um Mais ou menos aí De 3 milímetros, né? Como se fosse um rejunte De 3 milímetros Aqui, ó O outro eu já não preciso fazer Tá vendo? E faço O que que eu uso? Como é uma tinta pra piso Eu tô usando uma tinta pra piso Da cor marrom Se você não for comprar tinta pra piso E for usar resina É só você fazer um pigmento Muito forte, né? Com marrom Laranja E algumas gotas de preto, tá? Só pra puxar um friso Mais marronzinho Pra ele ficar destacado, tá? Eu vou fazer um aqui E o restante Eu vou dar uma acelerada Pra que vocês vejam, tá? Ó Você vai passar entre uma fita E outra, tá? Observa como isso é fácil Tá vendo? O marrom bem tonalizado Essa tinta aí Já é uma tinta marrom Pra piso, tá? Que vende da Masa Premium Tá no catálogo de tinta deles Se quiser dar uma olhadinha lá Aí, ó Olha como é que eu faço isso Já fiz Olha a perfeição desse friso Ele não fica um estourado Olha que maravilha lá Olha lá Perfeição, né? Esse é um friso profissional, tá? E agora a gente vai fazendo os outros Show de bola Agora nós vamos fazer o quê? Fiz tudo aqui Frizo tá destacado, tá? Eu te falo Eu não gosto de fazer ele Pra régua fina, tá? Sempre de 15 centímetros Pra cima Eu acho que ele fica legal Vou te dar uma dica Outro ponto Flávio, se eu usar aqui Caneta permanente Pode? Pode É caneta que escreve CD Flávio, se eu usar lápis Pode? Pode Porque primeiro você vai vir Vai selar Tanto com a resina base d'água Então como vier por cima A resina base de solvente Não vai ter alteração Top Vamos fazer uma cor diferente hoje, tá? Vamos fazer uma corzinha laranja Tá? Uma corzinha módulo O que a gente faz aqui, ó? Gel de efeito Tá? Você já conhece, tá? Esse aqui é o da masa Eu gosto de usar ele Por quê? Porque ele me dá um destaque De alto relevo Tá? Se você não quiser Você vai usar somente o quê? Vai usar somente a resina base d'água Também pode, tá? Pra 500ml 500ml de Da mistura da resina base d'água E o gel de envelhecedor Você pega 250 de cada Um exemplo, né? Se for 500ml de Resina base d'água Porque a gente tá falando de piso O que é que você vai fazer? Você vai usar É... Quatro tampinhas de laranja, tá? E cinco de marrom Ok? Vamos fazer aqui o trabalho Ó Muito pouquinho Porque é só pra espalhar, ó Olha que cor maravilhosa Sabe? Eu posso passar com rolo? Pode Não tem problema não, tá? Pode passar com rolo Oxe 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 Não gostei da cor Achei muito escuro O que você vai fazer? Você vai vir com um pano em cima e vai tirar o excesso Vou pegar uma esponja Vamos pegar o pano aqui Flávio, não gostei da cor, achei escuro Olha que maravilha Olha que top Olha que top Vocês vão ver como essa cor vai ficar maravilhosa Quando a gente vir por cima Com a resina base de solvente Top Olha que top Agora a gente vem com o segundo trabalho Olha que madeira linda Show de bola Vamos lá O que eu tenho que fazer aqui agora? Para aparecer os veios Eu tenho que fazer o que gente? Um tomo mais escuro Por isso que eu dei aquela aliada E a gente pode optar por várias Como eu gosto Como eu gosto muito Do carvalho Do mogueira Então seria ótimas opções Carvalho, mogueira O marrom escuro Ficaria muito legal aqui Então a gente vai tonalizar aqui Mais uma cor Gente Olha Fizemos um chocolatão Dá para ver? Agora É a parte que você tem que ter o que? Habilidade para espalhar aqui E já vir com o rodo Por que a gente dá a primeira camada? Para criar uma perigua Estou fazendo tudo muito rápido Então a gente já vê aqui Bota aqui Ok Eu dei o dentinho Aqui Dentinho Gente Maravilhoso Que cor linda Que cor linda Se você quiser uma flor mais clara Você faz mais clara Tá? Secou Secou E agora a gente vem com o trabalho aqui em cima Esse trabalho Fica a seu critério Se eu passar aqui o verniz tripo solar E depois proteger ele Tem que proteger o verniz Você tem que fazer uma proteção por cima Vai ficar bonito? Vai Vai ficar show Mas eu amei essa cor Então eu vou fazer para vocês de duas maneiras Primeiro eu vou passar resina aqui Então eu vou posicionar de cima Para que você veja com resina Foi o que eu gostei Depois eu vou passar até um verniz para você também Mas primeiro a gente vai fazer uma resina Lembrando para você Que eu estou com uma tecnicazinha De resina pigmentada Eu posso fazer aqui Para ver se vai dar certinho Gente Olha que cor maravilhosa Está vendo? Bem legal Bem rusco Bem top Vamos passar a resina primeiro Vamos lá Primeira camada Resina para piso Mas a base de sorvente Tá? Top Ó Maravilhoso Maravilhoso É uma cor nova Para você fazer no teu chão Tá? Eu amo essa cor Ela combina muito Com oves rústicos Olha que top Olha que top Um piso assim E aí Lindo, né? Maravilhoso, né? Top demais Né, cafezinho com leite? Vou esperar secar Vou fazer a pigmentação da resina Depois eu venho com o verniz Fechou? Eu estou testando um produto aqui É um teste E é muito importante que a gente faça isso Para ver Minha esposa comprou um produto aqui Que tem a base de álcool É uma anelina decorativa Para efeito decorativo Mas a base de álcool e sorvente Então o que é que eu vou fazer Que eu não sou bobo, né? A gente vai tentar Disluir ela com o quê? Com o sorvente, gente Ó Um pouquinho só Que ela falou Ó Um pouquinho só de pó Lá no finalzinho Esse aqui É o famoso efeito Folha seca Vocês estão brincando comigo, né? De bom Vamos botar aqui Só para dar uma escurecidinha, né? No efeito Tudo é teste Vocês sabem disso? A primeira Vocês já viram, né? Cara, que cor maravilhosa Olha isso, gente Já deu uma escurecida aqui, gente Ó Lembrando para você Aqui para o chão É aconselhável Que você Faça a última proteção Com resina Base de solvente, tá? Isso foi maravilhoso Amor Fiz a pigmentação Olha Olha que top Perfeito, né, gente Perfeito, ó Aí, fiz a pigmentação Como é que foi lindo? Top Olha o piso assim Olha Olha lá Olha que é mais lindo Olha lá Olha Lindo Lindo Olha Olha Top Agora eu vou esperar secar E dar a última Que é o verniz, tá? Mas vocês viram Como isso aqui está lindo, né? Está top Top de bola, né? Agora para a gente finalizar Vou dar o verniz aqui Isso é só para mostrar para vocês Algumas opções Eu já pararia na primeira, tá? Estou só te falando, tá? Nós temos o verniz aqui em buia Peguei a metade Com bastante Bem diluído Está bem fraquinho Eu vou dar uma camada aqui Para que vocês vejam, tá? O que vocês acham da cor, tá? Fica a questão de escolha, tá? Se você der o verniz Você pode escolher a cor que você quiser Inclusive módulo Nogueira Carvalho Embuia Certo? Cedro E por aí vai É madeira É madeira Só te mostrar Está bem diluído Com água a raiz Olha a perfeição disso Olha que top Top, né? Aí, ó Gente O link que vocês mandam o Senhor Aquele que nos dá sabedoria A cada dia, tá? Se você quiser comprar o carinho O burro Está na descrição do vídeo aí Né? São coisas diferentes E o site também Nós temos o suporte Para você que compra Então você participa De um grupo de amigos A o link orienta E é mais uma dica top Estou te dando várias opções, tá? Flávio, eu passei verniz Tem que proteger Se for no chão Posteriormente Com uma resina Base de solvente Ok? Se for na parede Só deixar no verniz Vai ficar top, tá? Canal de vencedor Segue o canal A que se faz Que não paga Aproveita e segue o canal Da minha esposa O Elma A que se faz Ela está fazendo um banheiro lá Muito top E vale muito a pena, tá bom? Tamo junto A que se faz A que não paga Um abraço A que se faz A que se faz O meu